Estou cansado Que não para de tocar Vou desligar a minha antena Vou embora sem pensar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Vou desligar a minha antena Vou embora sem pensar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Os meus amigos Sei que vão me acompanhar A vida é uma A gente tem de aproveitar Eu vou armar A minha rede Vou curtir o sol e o mar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Eu vou armar A minha rede Vou curtir o sol e o mar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Os meus problemas Eu não quero nem pensar Eu quero paz Quero mesmo me espalhar Eu vou curtir a minha vida Do melhor modo que há Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Eu vou pra barra Eu vou curtir a minha vida Eu vou curtir a minha vida Do melhor modo que há Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar Vou morar em frente ao mar E vou levar as minhas coisas Quem quiser bem se tratar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar E vou levar meus violão Quem quiser bem se tratar Eu vou pra barra Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar E vou levar meus problemas Quem quiser bem se tratar Eu vou pra barra Vou morar em frente ao mar